Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo, eu vou ensinar para vocês agora como vocês podem colocar uma pessoa na sua lista negra no YouTube. O que significa isso? Você sabe quando uma pessoa começa a te perseguir na sua conta do YouTube, começa a falar todo tipo de coisas ruins a seu respeito, sem mesmo conhecer você, começa a ficar tentando fazer discussões com você e tudo mais, e você não quer que essa pessoa tenha acesso às suas coisas no YouTube, na verdade que interaja com os seus vídeos. Então você pode colocar essa pessoa na lista negra. Na lista negra a pessoa fica bloqueada, o canal, o seu canal fica bloqueado para essa pessoa. Então vamos lá. Então, como exemplo, eu fiz nesse meu vídeo aqui, diz meu nome, deixa eu fechar aqui, aqui, eu mesmo comentei, só para vocês verem mais ou menos o estilo de comentário a que eu estou me referindo, né? Aqui, esse usuário falou o seguinte, seus vídeos são uma porcaria e você é uma porcaria. Então, o que você vai fazer para colocar essa pessoa na lista negra? Você irá copiar do jeitinho, igualzinho é o nome do canal dela. Vai copiar. Aperta o botão direito aí e copia. Aí você vai aonde? Você vai lá no seu gerenciador de vídeos, que é onde fica todos os seus vídeos, ok? E você vai até o seu canto esquerdo na opção comunidade. Depois, você vai até a opção configurações de comunidade. Aqui, você vai encontrar uma opção chamada lista negra. Lista negra. E aqui diz, comentários que correspondam a essas palavras serão retidos para análise. Bate-papos ao vivo que contém essas palavras serão bloqueados. Ou seja, toda vez que a pessoa que eu colocar o nome do canal dela for colocado, for tentar fazer um comentário ou até mesmo fazer algum bate-papo nos seus vídeos ao vivo, né? Que tem essa opção no YouTube também, ela vai ser automaticamente bloqueada. E os comentários dela vão ser sempre retidos para análise. Ou seja, ela nunca vai conseguir comentar livremente o seu material. Ela sempre vai estar na lista negra. Então, nada vai ser publicado dela no seu canal até que você decida se ela pode ou não comentar aquilo. Então, você vai copiar, vai colar, na verdade, o nome da pessoa aqui nessa opção lista negra. E depois, você vai clicar em salvar. Pronto. A alteração vai ser feita. E toda vez que essa pessoa tentar comentar, tentar entrar nos seus bate-papos ao vivo, ela vai ser bloqueada. E os comentários dela vão ser retidos. Ok? E assim, essa pessoa não vai te importunar como antigamente. Isso é um salve, né? É uma dica para vocês que realmente tem pessoas que utilizam o YouTube mesmo para poder virar o diabinho. Virar o diabinho, não. O diabo mesmo, né? Porque elas querem ver o mal de Outrem que elas nem conhecem só pelo fato de elas não gostarem do vídeo. Então, é isso aí, gente. Falei demais. Tchau, até o próximo vídeo.